Mas o tema é um tema lindo, é um tema lindo. Quem não ouviu da minha própria boca se chama Moulin Rouge, é um filme que também é muito semelhante com outro filme chamado The Great Gatsby, que é uma outra que pega a pegada ali dos anos 50, anos 20, anos 60, assim. Essa galera, do 20 ao 60, mais ou menos, tem muito brilho, muito glamour, muito luxo, é uma festa muito luxuosa. Eu queria que realmente todo mundo estivesse muito bonito, que todos vocês ficassem lindos, se sentissem belos. E a pegada dos homens é mais para o preto ao black. Eu não sei se todos vocês têm calça ou as duas partes pretas, eu acho que ficaria muito legal para manter a estética e o padrão do evento. As meninas, o que tiver de brilho é isso. É movimento, tem babados, tem cortes sexys, tem muita coisa que mostra corpo ou não, ou cores vivas.